Boa tarde! Boa tarde, boa noite, bom dia, você aí na casa assiste o vídeo aí, né? Aqui tudo bom, casuzado, você aí? Tá aí, vocês? Eu tô saindo do... A construção aqui, a construção da... De umas... Mais uma, né? Loja, uma fábrica, né? Cairo! Uma fábrica da Cairo em Pimenta Bueno. É! Cairo tá dando emprego aqui em Pimenta Bueno na roleta. Vai dar muito emprego, cara. Pessoal aí, hein? Um monte de emprego mesmo. Ó! A direita dela... E as esquerdas também, né? Entra aqui. Vamos reto! As esquerdas tudo caiu, tá? Até terminar o muro aí, ó! É... Quando eu trabalhava no ônibus... Quais todas as coisas eu entrava, né? Que levava o pessoal, né? O ônibus é bom que você conhece muito mais coisa, né? É... As esquerdas é o pessoal pra ver engenharia, pra... Tem conhecimento no equipamento... É... A gente entrava nesse lugar, né? A gente entrava nesse lugar, né? Conhecia... Conhecia muito lugar, né? Muito lugar, né? E hoje eu falo pra você que, por exemplo, assim, motorista de caminhão... Não tem muitas oportunidades pra conhecer... É... Esse lugar assim, né? É... Por exemplo, eu já conheci... Uma... Duas... Três... Quatro... Seis ou sete usinas hidrelétricas... Aqui... No estado de Rondônia, né? Seis ou sete, se eu não me engano, nada aí... Conheci das maiores e das menores, né? As pequenininhas aí... A usina que eu fui... A usina que eu fui, que eu mais gostei... Que pra mim foi um paraíso... Foi a usina aí... É... Deixa eu ver se eu lembro o nome dela... Não vou lembrar o nome dela mais não... Não consigo... Eu tenho um vídeo aí... No... No canal... Eu tenho um vídeo aí no canal... É... Mostrando um pouquinho dela... Não é muito não, porque... Não deu tempo pra eu filmar, né? Mas é... Essa usina... É bem pequena... Mas... É muito... Pra mim é muito... Uma das mais bonitinhas que eu fui, né? Por ser pequena... Ela fica aí na divisa de... Mato Grosso... Com Rondônia... Ali em Milena... Sem entrar na direita... As direita pra quem vai no sentido de... É... Cuiabá... E as esquerda quem vem sentido... Por favor do leste... Ah... Gostei demais... Isso aí é contramão, né? Será que é contramão isso? Dá vir uma salada nesse lugar aqui, né? Mas... É isso aí... E você que gosta... Que tá... Sempre acompanhando... O meu vídeo aí... Deixa seu joinha... E seu comentário embaixo aí... Já fui nessa usina... Se alguém já foi nessa usina... Fala o nome aí pra nós... É... Pode olhar no meu canal... Porque tem um vídeo dela lá, né? Tem um vídeo lá... Asfalto novo aqui... Asfalto novo não... Não é capiando, né? Ó... Mataram o cachorrinho, ó... Pai... Filho de ação, né? Cada um tem o seu, né? Mas eu não tenho que olhar e matar o bichinho, não... Passar por cima... Ah... Na cidade é perigoso, né? É perigoso, mas... Não precisa andar correndo... Se não, né? Matar o bichinho... E outra coisa... Agora ela fica ali fedendo... É... 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 Bem difícil aí... Mais um dia aqui, né? Trabralho... Trabralho... Segue lá no Instagram também, né? Segue lá no Instagram... Já parei muitas vezes nesse posto aqui, ó... Já parei muitas vezes aí... Com o busão... Orunsão... General Pessoal... Ouro... Loja... Madri... Vai, você vê? Vai, cuidado, cuidado! Aqui é mó! Vai ficar aí! Aí é um centro na cidade devagar, devagar Chiquitinho sorvete Sorvete para mim é um só é um só A única coisa que eu gostei foi de um salgado que eu comi lá no Foz do Iguaçu vocês podem ser um lugar mais caro aí, né? para você entender lugar mais caro aí essas lojas assim esqueci o nome do lugar que nós entramos lá gastronomia, né? gastronomia foi muito bom, tá? o solzinho está quente vamos ter uma loja aí, está aqui ó a cidade de Migênio é boa aqui a gente estação em qualquer canto, né? cabe em qualquer canto, ninguém reclama para a cidade grande para a cidade grande rapaz cidade grande é para você ter uma ideia eu estacionei uma vez em um lugar lá em Curitiba não é proibido de estacionar não é proibido de estacionar um morador veio reclamar para mim outro motorista que tinha estacionado o carro dele lá também reclamou outro parceiro lá do outro ônibus lá depois se tiver placa de proibição estacionar aqui nós tira senão ela não tira não aí eu pensei comigo vou tirar esse trem daqui porque tem pessoa que acha que é dono da rua, né? aí por por sorte por sorte parou os homens atrás inicial, né? parou atrás falei assim agora sim vai ficar melhor, né? vamos ver se ele vai vir aqui de novo para para nós tirar os carros aí o outro motorista já foi lá direto conversou com os homens a Rosão veio conversou com nós dois e eu e mais outro lá a nossa está em casa pode ficar aí de boa estacionado aí não tem nada a ver se achar ruim você fica para nós então ó gostei dos furtibanos, viu? melhor coisa aqui do lado direito tem uma praça, né? é para você assim você está onde? você falou, falou você está onde? estou aqui na cidade Pimenta Bueno Pimenta Bueno Rondônia olha a caixa então vamos pegar a esquerda aqui ó a esquerda aqui tem um semáforo aqui aqui parece que é outro centro também, né? centro aí ó eu preciso vim aqui em meio da serrona para dar uma parada para dar uma visitada nessas lojas aí ó uma visitada ver o que tem de bom na pimenta Bueno tem um minuto 20 anos pastelaria pastelaria pastel gostoso é pastel de parmito né eu não sei se você já comeu parmito açaí vai lá no mato o menino cozida mesmo temperadinho faz aquele pastel é bom demais coloca uns pedacinho de queijo dentro não é bom nem eu lembrar essa hora mas é isso aí pimenta bueno pra vocês verem aqui na marginal nós saindo deixa seu jovem aí seu comentário obrigado a todos tá seguindo meu canal aí e fique com deus e até o próximo vídeo